Música Meu bom Jesus de guarda, Sônia da minha alma, ela foi um cagaço, um cagaço Sai, gente, que eu sou abrogada Ei, para de brigar dentro de casa Você sabe que eu cerca dentro de casa, não é lugar de correr Aguenta ali, Sônia, posto e ligo Olha ali o que elas fizeram com o vazinho que eu adorava Que o teu pai me deu de aniversário Tão lindo que era isso aqui, elas quebraram Suas pragas, peste, urubu, excomungada, bicho de cabelo, cacengueita, redivu Ô, guria, suas miserentas, urubuas Que eu quero pegar e eu quero dar-lhe cabeça com cabeça, guria Lavar vocês numa água de sal Vocês estão merecendo uma coça Que eu tô prometendo, faço uma cara já e ainda não dei Meu Deus, que calvário, o que eu fiz pra merecer, não? O dia inteiro, essa tentação dos infernos me incomodando pelos cantos Isso aí é causa da greve das escolas, que vocês estão o dia inteiro me incomodando Os professores estão certos, eles estão certos mesmo, tem que parar tudo e reivindicar Pra ganhar mais, porque já basta aturar os nossos filhos, aturar os filhos dos outros Eu fico pensando na minha cara, não Vocês na escola fazendo esse tipo de coisa, suas pragas Guria, vocês vão se matar e vão me matar junto Só porque roubaram a minha zica que se ela tivesse aqui Era nessa hora que eu ia pegar minha verona, eu ia sumir no mundo Vocês nunca mais iam ouvir a cor da minha cara Suas miseráveis, eu tô prometendo, guria Jéssica, tu passa aqui Ela tá dando linguinha pra mim, ela tá Suas miseráveis, cortei até a mão Passa ligeiro, Jéssica Mas você vai me bater Mas claro que eu vou te dar ali, passa ligeiro Eu vou te dar um motivo pra tu chorar Usou, mongada E tu, Jênix, tu vai ficar em casa cinco, cinco, de semana inteira Tu não vai rodar os meus corpos pra fora de casa, tá? Ai, ela bateu uma porta na minha cara Oi, Sônia, Adete, cheiro Ai, querida, desculpa que eu desliguei na tua cara Mas é que, meu Deus Ai, guria, depois fica o coração partido, né? Uma paixão, uma pensão, assim, de ralhar com elas Mas não tem como, né? Tem que educar Pois é Sônia, olha, a sorte, amiga É que eu não tô grávida Graças a Deus Tu só pensasse mais uma Mais um timbinguinha pra me incomodar Pois é, guria, mas não tô Não tô grávida Larva e faça Foi só um susto E agora tô devendo com Deus Agora eu vou lá pagar a promessa que eu fiz Tá bom, querida? Tá bom Depois que eu pagar a promessa Eu passo aí na tua casa Sal Sal, querida Ui, cheiro Vice, Adete não tava grávida Compartilha o vídeo, pessoal Com todo mundo Marca os amigos na publicação Vão fazer bombar como sempre, tá bom? Ó, dá uma lidinha aqui em cima Na descrição do post Pra ver a próxima cidade Onde os shows vão passar Blumenau, ingressos esgotados E Florianópolis, ingressos à venda Pro show da Adete Que ali gera Se não vai ficar sem Tá bom, querido? Se inscreva no meu canal do YouTube Esse que tá aparecendo aqui embaixo Gente, isso me dá uma super força Curtam a minha página Rizy Rizy Que é a única página da Adete No Facebook E me sigam nas redes sociais Que tá aparecendo aqui embaixo Pra gente interagir bastante Não deixa de ir no show Compartilha bastante o vídeo Que isso me ajuda pra caramba E é isso aí Até segunda-feira que vem 10 da manhã Beijo do Rizy